Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou te mostrar essa paleta de sombras aqui da Collection, tá? Ela é da Oceane, tá? Essa aqui. E eu vou mostrar pra vocês então essa paleta de cores, a sombra, como que eu fiz a minha make, tá? Então acompanho você até o finalzinho do vídeo. Um grande beijo e te espero lá. Então, voltei. Então agora eu vou mostrar pra vocês então essa paletinha, como eu tinha dito no início do vídeo, tá? Essa paleta de sombras então da Oceane, tá? Olha só. Ela vem então com conteúdo líquido 7,4 gramas, tá? Ela não é muito grande, ela é bem levezinha, sim. Ela é bem levezinha. Ela vem nessa embalagem aqui de proteção. Se você quiser levar na bolsa, tá? Então o que que diz nela aqui? Cinco tons atuais e versáteis, perfeita para criar diferentes looks. Duas cores opacas, três cores cintilantes, alta pigmentação e fixação, tá? Então essa paleta aqui, tá? Aplique com o auxílio de um pincel de sua preferência na região dos olhos. Então essa paleta aqui é só de sombras. Olha as cores que ela tem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Só vou tirar o plástico dela aqui. São essas sombras aqui, vocês conseguem ver? Tá? Então são essas cores aqui. São a Brûlée, Caputino, Valnut, Caramel e Black Truffle. Geralmente as cores pretas não tem muita pigmentação, né? Mas então bora comigo, vamos ver se elas tem pigmentação. Aproveitando já no início do vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Que você poderá ficar por dentro de todas as dicas que eu sempre vou postar todas as semanas, ok? Então, eu vou pegar com esse pincel aqui já, tá? Ele é um pincel já prontamente. Ele é mais pra esfumar, pra espalhar sombra, tá? Ele é assim mais durinho, mas ele é mais pra cima. Dá pra você usar tanto como espalhar sombras aqui no côncavo ou pra você esfumar também, tá? Esse pincel eu adorei a cor dele, é um mimo e é Central Gifts. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente falando, tá? Essa aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ele tá em pratinha, mas depois eu vou colocar aqui na tela, já está aparecendo também. E na descrição do meu vídeo também, acompanhe lá. Então, qual cor que eu vou usar? Eu vou usar, então, essas cores aqui, ó, são cores bem básicas, tá? São cores pro dia a dia, são cores pra você usar na sua make, pra ir trabalhar, são cores pra você sair também em alguma janta, em alguma festividade da sua empresa, em eventos, qualquer lugar que for. Então, eu vou usar, então, são cinco cores, tá? Eu vou começar, então, com essa cor aqui, Caputino, que eu vou fazer uma base aqui, tá? Eu vou fazer uma base, então, sobre os meus olhos. Mas, primeiro de tudo, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um corretivo, tá? Eu só apliquei a base, como vocês viram. Eu já fiz aqui, eu coloquei o blush, não coloquei o batom ainda. E eu vou colocar um corretivo, então, pra fixar, então, a minha sombra, tá? Agora, então, eu vou acelerar o vídeo um pouquinho. Vou colocar pra não se tornar muito grande. Espero que vocês venham gostar do resultado, tá? Fiquem até o finalzinho do vídeo. Um grande beijo! Fiquem até o finalzinho do vídeo 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 Tchau. 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 Gente, tive que parar aqui pra falar com vocês no vídeo. Olha o que que é essa pigmentação, tá? Eu coloquei assim, exagerei o porquê. Eu coloquei duas pinceladinhas, mas duas foram poucas em vista de outros palhetes que não tem tanta pigmentação. Olha nesse marrom embaixo aqui como ficou. Então se você quiser ir numa festa, num evento social, algum lugar assim, você pode usar com certeza essa palheta aqui, porque ela tem as cores e as subcores. Olha, eu usei essa cor aqui, a caputino, e usei essa outra cor aqui, ó. Tá? Agora eu vou finalizar. Eu tive que parar o vídeo pra falar pra vocês que ela é super pigmentada. Eu comecei com essa cor mais clarinha por cima e essa cor por baixo. Agora então eu vou usar outro pincel aqui de sombra, tá? Pra mim dar uma pincelada aqui e pra mim puxar então uma cor mais... Deixa eu ver, já foi a caputino, valnute também. Eu vou puxar então essa cor caramela aqui, ó. Essa cor caramela é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, tá? E eu vou colocar então terminando quase o olho ali, tá? Eu vou passar então... Nossa, ela é muito pigmentada, olha só. Agora eu só vou puxar, tá? Vou puxar, cobrir um pouquinho esse marrom aqui pra não ficar tão opaco. Vou puxando pro ladinho, tá? Vou puxando novamente. E depois pra terminar eu vou fazer o esfumado, claro, ó. Vou deixar ela um pouquinho na ponta ali pra fazer o esfumado. Mas vou puxando essa cor caramelo, tá? Eu não fiz o teste pra vocês, eu não falei pra vocês ali. Não coloquei a pigmentação, mas já deu pra vocês sentirem. Não precisou testar no braço, mas no próprio olho mesmo. Na pálpebra. Como ela tem boa fixação, né, gente? Olha só, tá? Essa é uma paleta pra você usar no dia a dia. Ou você usar em alguns eventos. E olha, ela vem um espelhinho junto muito fofinho. Ela vem um espelhinho assim que dá pra você se enxergar, tá? Olha só. Eu adorei. Eu adorei essa paleta. Vou passar mais um pouquinho então. Essa cor caramela aqui, olha. Ela é uma cor neutra, bonita. Ela é uma cor ao mesmo tempo discreta, tá? Então, dá pra você aproveitar bem essa paleta. Eu paguei no valor de R$32,00 numa farmácia aqui na minha cidade, tá? E agora, então, eu vou passar bem no meu cantinho aqui. Eu vou passar essa cor brulé, tá? Eu passei quase todas as cores. Faltou a black, tá? Essa brulé aqui. Então, vou passar no cantinho, olha só. Eu peguei aqui. Olha a pigmentação dela já. Já deu pra sentir, né? Então, vou pegar, então, um cantinho, um pincelzinho mais fininho, então, pra passar bem na pontinha ali, tá? Vou pegar aqui e vou passar pra vocês verem. Eu adorei essa paleta de cores. Bem sinceramente, assim, falando, eu adorei, assim. Olha só. Ela já deu. Eu peguei esse pincelzinho aqui. Esse pincel é da Macrylan também, uma pontinha assim, tá? Ele tá um pouquinho velhinho. Mas é muito bom pra espalhar na ponta. Eu vou passar, olha só. Eu vou passar aqui e um pouquinho embaixo, tá? E vou passar nesse outro olho também, um pouquinho aqui e um pouquinho embaixo. Tá? Olha só. Ela já deu uma iluminada também nessa parte ali, tá? E agora eu vou aproveitar essa mesma cor e vou passar aqui em cima, tá? Perto das sobrancelhas, tá? Vou passar novamente aqui pra dar uma iluminada. E vou passar na outra também. Que vocês viram já que eu esfumei com aquele pincel. Dependendo do pincel também, eu indico vocês pra pegarem um pincel fofinho, pra fazer estilo esfumado, assim, que nem já tá esfumadinho. Tem que ser um pincel fofinho, assim, que nem esse aqui, tá? Então, essa marca central, Gifts, eu não conhecia essa marca. Olha, eu adorei. Eu adorei essa marca, tá? E agora, então, eu vou aproveitar, então, e vou esfumar, então. Agora eu vou pegar um pincel que eu esfumo também, que ele é parecido com esse. Ele é o pincel de detalhe para olhos, da W141, da Macrylan, tá? Esse é pra esfumar. Então, agora, olha só. Eu já iluminei. Vou iluminar mais um pouquinho, que dá mais uma iluminadinha, tá? No cantinho aqui, quase subindo um pouquinho, pouca coisa. E aqui também, tá? Um pouquinho descendo pra cá e um pouquinho descendo pra cá. E agora, então, antes de eu esfumar nessa parte aqui com o pretinho, eu vou pegar e vou passar, então, com esse mesmo pincel aqui, tá? Eu vou passar nessa cor, então, Valnute, tá? Que é um marronzinho, então. Eu vou delinear essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é Valnute. Eu vou passar, então, na parte de baixo, assim, pra delinear um pouquinho o olho, tá? Nessa partezinha aqui. Pra dar um detalhe marrom também, que eu estava esquecendo. E agora, então, eu vou pegar, tá? Eu vou pegar, eu já coloquei com um tom de marrom ali. Agora, eu vou pegar, então, essa cor black aqui. Será que ela tem boa fixação? Vamos fazer um teste, então, tá? Eu vou testar no meu dedo aqui. Olha só. Eu vou passar no meu dedo essa cor black. Olha só. Eu passei o dedo e já foi. Ela tem muita, muita pigmentação. Então, agora, eu vou pegar, então, eu vou passar um pouquinho esse pincel aqui. E vou, como eu vou pegar e vou começar a esfumar, tá? Vou pegar bem na pontinha do pincel e vou começar a esfumar, tá? E vou começar a esfumar. Olha só. Já deu um pretão, tá? Se você não quer a sua maquiagem tão detalhista, assim, tão forte, daí você pode... Não precisa usar o preto, mas eu vou usar o preto aqui pra fazer um esfumado, tá? E aí eu vou jogando pro cantinho, tá? Olha só. Eu vou jogando, vou dando batidinhas. Que a outra parte eu já tinha feito com marrom, tá? E aqui eu vou puxando, então, pra cá com essas batidinhas. Nossa, ela tem muita, muita pigmentação. Muita pigmentação. Olha só. Vou ter que dar uma ajeitadinha depois do meu olho aqui. Se caso você ver que fica muito, muito preto, assim, você coloca um corretivo, tá? Daí você usa um corretivo, vou pegar um corretivo aqui e você marca aqui, ó. Tá? E depois você só tira com um pincel, um cotonete, tá? Só pra fazer uma marcação ali, tá? Que até ali você pode marcar o seu olho, tá? Então, agora eu vou esfumar e já volto a mostrar pra vocês o resultado. Então, olha como ficou. Agora eu coloquei um cílios postiço aqui. Olha como ficou, então, o esfumado preto do lado. E eu comecei com a base marrom, fui vindo, fui vindo, olha só como ficou. Claro que você não precisa colocar cílios postiço, você não precisa também fazer muito forte. Essas cores são básicas, são pro dia a dia. Ou você pode usar também para formatura, para uma make de formatura, uma make social, evento, igreja, festa. Mas hoje eu utilizei ela como se eu fosse usar numa formatura, tá? Olha só, então são essas as cores, tá? Eu usei todas elas. Eu iniciei com essa cor caputina aqui, depois eu vim pra essa cor aqui, tá? Que eu não sei de cor ainda, eu vou colocar aqui na tela já, pra vocês verem. Eu iniciei com essa como base, essa aqui, depois essa aqui entre o meio, essa aqui, coloquei pra esfumar, pra dar esse volume preto. E esse aqui bem na pontinha, no cantinho, tá? Pra ele dar aquela clareada. Eu já coloquei o batom, só o que eu não fiz ainda, que dá pra aproveitar também, é pra usar uma dessas cores. Eu vou usar a Valnute, que é a marronzinha, não vou usar a cor muito preta. Eu vou, então, só delinear um pouquinho a minha sobrancelha, tá? Que eu não delineei ela ainda, falta esse detalhe, tá? Então, eu vou pegar esse pincel aqui, chifradinho, pontudinho na ponta, olha. E vou pegar um pouquinho, então, dessa cor Valnute aqui, tá? Bem pouquinho, assim, de levinho. Tá? Vou pegar meu espelho aqui, e vou passar sobre a minha sobrancelha. Só pra dar uma encorpada nela, tá? Que ela é bem forte, já, mas só pra dar uma encorpada nela, aqui, ó. Ficou, ela é muito pigmentada essa sombra, então, assim, ela já ficou um detalhe. Peguei a cor marrom, tá? Ó, já deu uma alta pigmentação, tá? Então, se você tem algum problema, se sua sobrancelha está falhada, alguma coisa assim, você pode usar a sombra, então. A sombra é bem indicada, então, para esses assuntos de sobrancelhas, tá? Então, era isso, gente. Espero vocês terem gostado do vídeo. Tive que acelerar, porque são bastante informações. Eu quis fazer uma make caprichada pra vocês. Mas você pode fazer uma make basiquinha também, tá? Então, essa sombra aqui, ó, da Collection, tá? Que é pra letras de sombra da Oceane, tá? Então, é super recomendável para você que quer poupar, que quer uma sombra pigmentada, que você quer se sentir bem. Assim como eu também, adoro dar dicas pra vocês, tá? Então, se você gostou, então, dá o like, comenta, compartilha. Aceita sugestões também para vídeos novos, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!